Boa tarde, eu sou a Sofia e desta vez trouxe o meu Passaporte da Felicidade. Nele, eu registro todas as passagens felizes da minha vida. Vou-vos contar à luz. Quando entrei na Faculdade de Economia do Porto e terminei a licenciatura em Estão, foi um sonho realizado. Mas não posso deixar de realçar quando fui líder do Projeto Diaberto ou quando estive no Departamento Financeiro da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto. O meu primeiro contacto com o mercado de trabalho foi em estágio de verão na Caixa Geral de Pósitos. Mas o meu mais recente desafio é um estágio no Departamento Financeiro de um hospital. Mas a minha vida não faz muito sentido se eu não tiver momentos de convívio, nomeadamente praticar desporto, fazer voluntariado e viajar. O Master Speech permitiu-me conhecer melhor, entre outras coisas. Mas o que é que eu pretendo agora? Ganhado por obter mais formação numa instituição de prestígio internacional, uma vez que a minha licenciatura é pós-bolânia. Agarrar as oportunidades na área financeira que tanto me apaixona e desenvolver as minhas competências em nível de línguas estrangeiras. Na verdade, não fui muito original a trazer o tema de felicidade para aqui. Quando perguntamos à maioria das pessoas o que é que elas querem, todas nos respondem, eu quero é ser feliz. Mas, para mim, felicidade é uma sensação momentânea de bem-estar. Há algo que vem de dentro para fora. Sabem? Tão importante como ser feliz é viver nos seus matos pela vida. É isso que eu quero para mim. E vocês? Sejam felizes! Aplausos. 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 Aplausos.